Fala aí, torcida Tricolor! Tudo bem com você? Ufa, ufa, né? Esse vídeo aqui eu vou trazer pra você a notícia do alívio, mais ou menos, mais ou menos, mas fica até o final, tá, galera? Vamos conversar aqui. É, rapaz, segura aí, segura, porque nessa época, ó, vamos lá, outubro, aí vamos lá, beleza, outubro, aí novembro, dezembro, janeiro. O que vai ter de nome no Fluminense, especulado, nomes que o Fluminense tem interesse, nomes que foram oferecidos ao Fluminense, que são bons nomes e o Fluminense não teve interesse, ninguém sabe porquê. Tudo isso vai acontecer em relação ao técnico? Também, tá? Vai acontecer muito, pode ter certeza que em um desses momentos o Abel Braga vai ser especulado no time do Fluminense. Isso aí é muito certo, tá? Eu não tenho dúvidas que o Abel Braga uma hora vai falar assim, gente, olha só, Fluminense e Abel Braga, né, estão aí, quem sabe, conversando. Isso vai acontecer, beleza? Nesse vídeo aqui, nós vamos trazer a notícia do alívio em relação a Mano Menezes, mais ou menos, tá? Eu vou te explicar porquê desse mais ou menos. Mas antes, eu quero te pedir que se inscreva aqui no Hora do Flu, rapaz. Deixa o like também e ativa o sininho intracolor pra todas as notificações. O like é logo abaixo do vídeo, tem um botãozinho de se inscrever também. E o sininho é pra você não perder nada do que a gente lança aqui. Então clica aí, se diverte, vem junto. É, falar de Fluminense é muito bom, vamos lá, né? É bom pra caramba falar de Fluminense, né? É bom, eu gosto. Isso aqui que eu faço, eu amo fazer isso aqui, de verdade. Agora, antes da gente entrar nessa notícia do alívio, vamos comentar um pouquinho sobre o nosso querido Woodson. Quem lembra dele? Não, não é o Woodson da dupla sertaneja. É o Woodson que estava no Fluminense. Muita gente tá falando Woodson, Thiago. Woodson? Woodson ainda está no Fluminense? Rapaz, estava, né? Ele que... Ah, ele está, não estava não, está ainda no Fluminense. Ele que se machucou lá no início de maio, né? Agora, tem notícia aqui do Globosport.com falando que cinco meses após cirurgia no joelho, o Woodson do Fluminense volta a correr em campo. Volante já dá voltas ao redor do gramado há cerca de dez dias, mas segue sem previsão de retorno, né? Cara, vamos lá, né? A lesão do Woodson foi uma das lesões, assim, seríssimas. Tanto é que na foto aqui, se eu tô olhando pro joelho dele, tá roxo, meu filho. Tá roxo. Então, ele ainda não tem prazo, mas já está correndo, cara. Isso aí, realmente, é algo muito bom pro próprio Woodson, né? Jogador veterano que sofreu uma lesão dessa no fim de carreira. Eu, particularmente, nem todos voltariam a atuar. Vamos ver o que vai acontecer com ele no Fluminense ou em outro clube. Porque o vínculo dele com o São Paulo se encerra, tá, pessoal? O vínculo dele está se encerrando. E com o Fluminense também, que era um empréstimo por essa temporada. Vamos ver se o Fluminense vai renovar com o Woodson ou vai deixar o Woodson livre no mercado. Porque aí o jogador vai estar livre, né? E você acha que o Woodson tem bola pra jogar no Fluminense na próxima temporada? Pergunta retórica. Brincadeira. Muita gente acha que o Woodson é bom. Então, respeito você. Eu, particularmente, recupero o Woodson. Beleza. É obrigação. O cara se machucou aqui. Show de bola. Deixei ele bonitinho. Zero bala. Mas, pra mim, não dá pra tomar no Fluminense, não. Mas é minha opinião. Tá? Minha opinião. Pra mim, o Woodson é do mesmo nível de Whedon ali, sabe? São os níveis parecidos, né? A gente tem que dar atenção mais pra o André, né? O próprio Martinelli, o Wallace. E assim a gente vai caminhando. Mas, fico feliz pela recuperação do Woodson, né? Porque a gente sabe que a lesão foi muito séria. Agora, bora falar da notícia que traz alívio, né? A notícia que traz alívio ao coração do Tricolor. Mais ou menos. Beleza? O Melão colocou no seu Twitter o seguinte. Qual foi? Mano? Não foi. Claramente fazendo uma referência ao que aconteceu hoje que o Fluminense sondou o Mano Menezes. Isso aí. É um vídeo que eu fiz mais cedo. Se você ainda não viu, segue lá. Explico direitinho, né? Que o Fluminense teria sondado o jogador. Obviamente, eu deixei claro que sondar é diferente de contratar. Não é? Não é? É muito diferente. E o Fluminense teria sondado, segundo o Wilson Pimentel, do blog Torcedores.com. Eu vi o pessoal falando que ele é até da Rádio Tupi também, né? O Wilson Pimentel. Eu não sabia. E acontece que, segundo o Saudações, o... não tem esse negócio de Mano Menezes, nem que o Fluminense sondou o jogador. É claro que eles não falaram isso com essas palavras. Mas ele colocou aqui. Qual foi, Mano? Mano? Não foi. Estão fazendo a referência que não tem nada de Mano Menezes. Bom, é claro que essa notícia serve para dar um alívio para quem não queria Mano no Fluminense. E eu acho que era a maioria. Pelo que eu ouvi dos comentários de vocês, meus amigos, vocês estão atentos. Impressionante a quantidade de comentários que eu recebi. que não quer... Ouvi gente falando que ia desistir de acompanhar o Fluminense, se o Fluminense contratasse o Mano Menezes. Então, eu acho que a torcida acordou, tá? Ah, Tiago, tu gosta de... que confusão. Não é isso. Mas, quando a torcida entende que o treinador como o Mano Menezes e o Fluminense seriam um tiro no pé, é sinal que nós estamos indo para um caminho correto. A torcida realmente está vendo que não tem condições, né? O Fluminense precisa pensar fora da caixa. Precisa realmente fazer algo diferente. Porque, se continuar do jeito que está, a gente não vai ter resultado diferente, né? Bom, e lembra que eu falei para você? Ah, mas calma aí. Espera aí. Acontece que num passado recente, e isso aqui, tá? É verdade. O NetFlu trouxe uma informação que o Fluminense tem um interesse no Roger Machado. O próprio site do Fluminense, que eu lembro, né? O pessoal falou que até o Saudações Tricolores também trouxeram informação que não tinha nada de Roger Machado, né? Bom, aconteceu que, com o tempo, o Roger Machado saiu tem poucos meses aqui do time do Fluminense. Então, já estou falando o quê? Que não é para a gente acreditar nos Saudações? Não, não, não é isso não. Eu estou falando que o futebol é muito dinâmico. E, às vezes, o que hoje não tem nada, amanhã pode cravar. Não vai cravar agora porque o Fluminense tem técnico. E o técnico se chama Marco Aurélio, né? Por isso que nada há de acontecer agora, mas vai acontecer na próxima temporada. O que eu quero dizer é o seguinte, as coisas podem mudar. O fato da torcida ser contra a contratação do Mano, eu acho muito bom. Porque, talvez, a diretoria que está ligada nos vídeos, ou está ligada lá no Twitter, ou está ligada no Facebook, nas redes sociais, vão ver que a torcida da rede social, obviamente, desaprova. Não aprova a vinda do Mano, e isso deve ser interessante até para eles fazerem lá um... Gente, olha, a torcida não acha maneiro a gente trazer o Mano, não. Para trazer o Mano, a torcida vai ficar gritando no estádio. Porque, diferentemente de um tempo atrás, a torcida agora está no estádio. Então, ali pode rolar um protesto em relação a Mano Menezes. Acho que tudo tem um porquê e para quê. Até essa própria sondagem do Mano, que, segundo o Saudações, não foi, e o Wilson Pimentel, dos torcedores, diz que foi, é para ver o termômetro da torcida. O que a torcida acha disso? E, pelo que parece, a maioria esmagadora é contra a vinda do Mano. Então, isso é excelente. Já mostra que a torcida não quer Mano Menezes aqui no Fluminense. Beleza, pessoal? Mas, sabe, né? Futebol, ele é muito dinâmico. Muito dinâmico mesmo. Uma coisa que, às vezes, não acontece nada agora. Do nada, já está fechando e é isso mesmo. Então, muitas coisas podem mudar. E para você acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo da bola e no mundo do futebol, na real, e no mundo do Fluminense, estarei aqui para sempre gravar vídeos para você. Então, se inscreva. Não perca a oportunidade. Já estamos aí com 31.300 inscritos, quase. Então, se inscreva aí que é muito importante. Assume a inscrição. Sou Thiago Ferreira, aliviado. E esse vídeo vai ficando por aqui. E eu espero, realmente, que o Fluminense não queira nada com o Mano Menezes. De verdade, hein, Mário? Mário? Pelo amor... Mano Menezes, não. Não dá. Eu, particularmente, acho que tem coisas melhores aí. Ah, e o Barroca? Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos começar com isso, não, hein? Valeu, pessoal. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem? Segue a gente aí nas redes sociais. Logo abaixo, na descrição desse vídeo. Valeu, falou. Até mais, pessoal.